O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, TRT, no estado de Santa Catarina realiza concurso público destinado à formação de cadastro reserva de analista judiciário e técnico judiciário. Essa avaliação será aplicada no período matutino aos participantes do cargo de analista judiciário e no período vespertino aos inscritos no cargo de técnico do judiciário, sendo composta por 60 questões, com perguntas de conhecimentos gerais e conhecimentos específicos à área pleiteada. O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, TRT, no estado de Santa Catarina,